52 anos atrás, três astronautas americanos perderam a vida em um incêndio. Ir para o espaço é difícil, e a NASA sabia disso. Mas perder três astronautas em um teste para o que seria a primeira missão tripulada do programa Apollo colocou muita coisa em jogo. Qualquer pessoa que pudesse observar o progresso das duas nações na corrida espacial após ele apostaria que a União Soviética chegaria à Lua antes. Eles colocaram o primeiro satélite em órbita, o primeiro animal no espaço, o primeiro ser humano no espaço e fizeram a primeira caminhada espacial. Faria sentido eles serem os primeiros a pisarem na Lua. O famoso discurso do presidente Kennedy em 62 colocou a NASA em velocidade máxima para chegar na Lua. E depois das três primeiras missões não tripuladas, que testaram as capacidades de diferentes sistemas tanto do foguete quanto do módulo de comando, era hora de colocar alguém em órbita. Em 27 de janeiro de 67, menos de um mês para o lançamento da missão, Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffey caminharam na passarela de acesso da torre de lançamento rumo ao módulo de comando. Era uma simulação para determinar se a espaçonave conseguiria operar a partir de suas baterias internas assim que fosse desconectada de todos os cabos umbilicais de lançamento. E se tudo desse certo, a Apollo 1 decolaria em 21 de fevereiro. Mas as coisas deram errado desde o início do teste. Grissom sentiu um cheiro azedo no ar que circulava em seu traje logo no início dos preparativos, o que levou um atraso significativo nos testes. Nada de anormal foi encontrado e as tarefas foram retomadas. A escotilha, feita de três partes, foi finalmente fechada e o ar dentro da cabine foi substituído por oxigênio puro com uma pressão maior que o exterior, que simularia a força equivalente quando a espaçonave estivesse no vácuo do espaço. Problemas de comunicação entre o módulo de comando e a sala de controle seguraram a contagem mais uma vez. Enquanto os engenheiros tentavam resolver a situação, uma faísca dentro do módulo de comando iniciou um incêndio que se alastrou rapidamente em uma cabine lotada de materiais inflamáveis a uma atmosfera com 100% de O2. Os astronautas tentaram abrir a escotilha em vão. Os três morreram asfixiados com a fumaça, que entrou nas linhas de oxigênio pouco tempo depois do incêndio começar. Demorou cerca de 5 minutos para os operadores do lado de fora conseguirem abrir a escotilha. A investigação posterior mostrou que o acidente aconteceu por uma combinação de fatores, e por conta da alta pressão havia 5 vezes mais oxigênio dentro da cabine do que fora dela. Com tanto oxigênio assim, mesmo materiais considerados não inflamáveis acabam queimando. Depois do acidente todos os lançamentos foram pausados. O módulo de comando teve partes reprojetadas e os procedimentos de lançamento foram repensados. Agora a atmosfera dentro da cabine durante o lançamento teria uma mistura de oxigênio e nitrogênio, que seria lentamente ventilada e substituída por uma com 100% de oxigênio a uma pressão bem mais baixa para o restante da missão. Os trajes tiveram as partes de nylon substituídas por outro tecido não inflamável e resistente ao derretimento. Outras partes inflamáveis da espaçonave também receberam materiais resistentes. E a escotilha foi refeita, agora tendo um tempo de abertura de apenas 5 segundos. Todas essas mudanças foram importantíssimas para nossa chegada na Lua. Esse trágico acidente ocorreu em um momento e lugar oportuno, permitindo a NASA verificar e corrigir as inúmeras falhas que a espaçonave possuía e que ficaram para trás na corrida para cumprir o objetivo proposto por Kennedy no início da década. Se o acidente não tivesse ocorrido em terra, ele provavelmente teria ocorrido durante uma missão, o que talvez pudesse ter acabado de vez com o programa Apollo. Música 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 Música